Olá, veja os destaques de hoje do AgroRecord. Queimadas destroem plantações e matam animais em fazendas. Pandemia e dólar alto fazem aumentar os riscos para a produção de leite. Está na época da colheita de baru, a castanha do cerrado. E nós vamos mostrar também que os cavalos precisam dos cuidados especiais nessa época de tempo seco e muito calor. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Olha, setembro é um mês bom para comprar frutas. Por isso, em qualquer esquina da cidade, a gente encontra uma banca diferente. Tem abacaxi, laranja, morango, uva, jabuticaba e até tamarindo. E nós fizemos um giro na cidade e olha só o que a gente encontrou. A feira é termômetro de tudo que envolve o mercado de frutas e verduras. E nesta época do ano, algumas frutas ganham destaque especial. São as frutas da estação. E justamente por ser a época delas, tem mais qualidade e o cliente leva mesmo. Eu prefiro mais caro e melhor qualidade. Quando chega setembro e dezembro, minhas vendas se dobram. Por causa da época, a fruta, como você pode ver, é madura natural. E em dezembro também é uma fruta madura natural. Quando chega janeiro, é uma fruta mais verde, porque a madura acabou, a venda se torna mais fraca. E vende mais longe, vende do Pará, vende do Tocantins. Até chegar abril, quando a fruta madura de novo, para ela melhorar a venda novamente. Então, tem essas épocas. Essa época do ano é excelente para vender abacaxi. O rodeval tinha aqui mais de mil peças da fruta. E esse movimentão todo, esse rodízio de cliente o tempo inteiro comprando. Agora, aqui na banca da Mara, o negócio foi mais rápido ainda. A Mara vende melancia. E ela já estava gritando aqui, ó. Está acabando, está acabando. Eita, vendeu mais de 40 peças hoje. Só sobrou a banca, né Mara? Já está acabando. Quanto que está a melancia hoje? A melancia hoje, ela está saindo de R$ 25,00. E a banda da melancia? Essa banda está saindo de R$ 13,00. Como é que é essa época do ano para você vender? Essa época, ela é boa. A criatura ajuda, só que o momento não está muito adequado para as plantações. Estão devagar e são poucas pessoas que estão arriscando. E mesmo assim vende? Vende, graças a Deus. Na época da colheita fica melhor? Fica melhor, só que esse ano vai ser meio devagarzinho, viu? Porque está difícil. Mas elas não reinam só nas feiras, não. Olha só, aqui eu encontrei esse morango por R$ 5,00. Mas se der uma choradinha, a gente leva toda essa cartela aqui com 4, que deveria sair por 20. Mas se a gente der uma choradinha aqui para a dona da banca, com certeza não vai perder o cliente, né? Lógico que não. Aqui a gente faz tudo para garantir o cliente. Se comprar mais, as 4, dá uma choradinha, sai R$ 18,00. Aí já dá um descontinho. Já dá um descontinho. Nessa época do ano fica bem mais fácil para eles para negociar, porque tem mais frutas. Então as frutas da estação são muito boas, não só para o consumidor, para quem vem comprar, mas também para quem está aqui oferecendo esse tipo de serviço. Olha esse abacaxi, gente. Que beleza. Geralmente vocês vendem um abacaxi aqui de quanto? Em torno de R$ 8,00, R$ 5,00, dependendo do abacaxi. E agora eu posso levar esse abacaxi pérola aqui por quanto? Hoje está saindo 3 por 10, o pérola maior. E o menor sai até 5 por 10. Olha que bacana. Leva o mais baratinho para fazer um suco refrescante. Apesar de que o menorzinho tem uns menores que são tão doces ou mais do que o maior. Que dá para comer assim, natura. Gente, olha que beleza. A massa desse abacaxi é a massa, né? Que fala? É massa. É a massa, né? A polpa. Porque tem abacaxi que você corta e ele está branquinho. Nessa época do ano é bom por isso. Tem mais abacaxi e a gente encontra assim. Esse aqui, olha só. Olha o caldo. Pode até ser que o preço não esteja tão satisfatório assim, mas a qualidade está garantida nesta época do ano. Lá da Praça Tamandaré, a gente vem para Aparecida e olha aqui o que a gente encontrou. Quem gosta de frutas, aqui está um paraíso. Só que conversando com o seu Mauro, ele explicou para a gente que nessa época agora, nem tanto é o preço, mas o que atrai mais o cliente é a qualidade. Os morangos aqui, por exemplo, estão bem graúdos. Seu Mauro, quanto é que está o morango mais graúdo? Esse está 8 a unidade, minha carga com 4, sai 25 reais. Tem um chorinho ou não? Depende. O olhinho brilhante? O clientela, se for fiel, a gente faz um preço melhor. O outro morango está no mesmo preço do outro lugar que a gente passou. 5 reais a bandejinha e 20 reais com esses, né? A uva, como é que está a uva nessa época, seu Mauro? Ela está cara, ela está no final da safra, né? Então, essa aí é uma uva goiana, daqui de São João da Paraúna. E ela está 60 reais a caixa, até 50 reais dá para fazer, uma faixa de 4 a 5 quilos. E tem a pequena que a gente faz, de 2 quilos mais ou menos, 25 reais. Certo. Agora eu perguntei para o seu Mauro o seguinte, cadê a laranja de 10 reais? Aí reclamei para ele, como todo cliente faz, né, seu Mauro? Está pequeno, seu Mauro. E aí, seu Mauro, 10 reais o saco da laranja. Agora, como é que o senhor explica para o cliente que essa laranja sai a 10 reais do saco? O que ela tem de especial? Ela tem muito caldo, não dá laranja seca, como é que a gente encontra em mercado, em outros lugares. E doce, muito doce, muito boa. Qualidade excelente. Como é que é o mercado para o senhor nessa época do ano? Só vende mais, quando tem mais qualidade, o cliente chora mais, menos? Como é que é? Não, o choro é normal, é toda época. Mas que vende mais no final de ano. É no Jebuticaba. E nessa época do ano, as frutas estão por todos os lados. Nas feiras, nas praças, nos sinaleiros, nos semáforos e até aqui, ó, na rodovia. Aqui a gente encontrou o seu Solano, que vende muita jabuticaba. Aqui chega a vender 50, 70 litros de jabuticaba por dia. Seu Solano, quando é época de jabuticaba, vendedor de jabuticaba. Vendedor de jabuticaba. E quem compra jabuticaba? Compra porque tem saudade? Compra porque gosta? Compra porque está passando? Como é que é o perfil de quem vem buscar danada da jabuticaba? Compra porque gosta, compra por curiosidade. Muitas pessoas compram por curiosidade e não conhecem, né? Aí compra para conhecer a fruta. E vende bem? E vende bem, graças a Deus. E essa está docinha? Docinha. É? Só vende jabuticaba quantos dias por ano aqui na época da roda? É, a temporada ela varia de, a faixa de três meses, dois meses e meio para três meses. É a safra da jabuticaba. É um dinheirinho extra garantido? Um dinheirinho extra garantido. E é nas estradas de Goiás que a gente encontra ele, ó, super azedo. E tem gente que ama, tem gente que morre por um saco assim de tamarindo. E aqui o seu Edival não deixa a gente ter nem o trabalho de descascar. Porque ele já vende a embalagem assim, ó, com o tamarindo todo descascado. É tamarindo, tamarindo, como é que é, seu Edival? É tamarindo. Ou tumarindo também. Ou tumarindo. O que importa é que vende muito nessa época do ano, né? É verdade. Quantos pacotes desse aqui o seu chega a vender por dia? Em média, tem vezes que vende 15 pacotes, 10. Mas vende todo dia? É, todo dia vende. Quanto que sai o pacote assim com casca? Com casca? Isso. É, 8 reais. E ele descascado? 10. 10 reais. Praticidade, né? E esse tamarindo aqui, ó, ele vai virar geleia, ele vai virar suco, é muito saboroso. Ou então, você pode apreciar ele in natura mesmo. Aqui ele vende um pouquinho de mexerica também. O senhor trabalha especialmente com frutas de época. É, frutas de época. Esse é o meio de vida do senhor? É, o meio de vida. Tudo daqui. Sempre quando tá na época, a fruta fica mais barata ou ela fica melhor? Não, depende que fornecedores que temos, atravessadores que pegam na roça, né? Eles vêm trazer pra vender pra nós aqui. Aí, dependendo do valor, é que tira o preço aqui, a vareja pro consumidor, né? Então, a fruta de época pro senhor significa o sustento? Agora, o sustento da família. É? É. E só começa que horas e vai até que horas? É, entre 8 e meia e 9 horas, até antes que escureça. 6 horas, dependendo da escureça. Edival, e aqui o senhor tem aquele cliente que sabe que o senhor já tem e vem buscar, mas tem aquele que o senhor só vai ver uma vez também, né? É, tem aqui, geralmente, dificilmente repete o mesmo freguês, o mesmo cliente. Para aqui, compra e vai embora. Pergunta quanto é, compra e vai embora. Leva só o sabor de Goiás e das frutas da estação. Eu vou garantir o meu, viu? Vou levar isso aqui com a casquinha, porque apesar aqui do senhor Edival, ele já oferecer sem a casquinha, o gostoso da vida é parar e apreciar as nossas frutas. Tirar essa casquinha aqui é até uma terapia, viu? Ai, que coisa boa, né gente? Delícia. Eu levei mesmo o tamarindo lá em casa, virou suco. E com esse calor que está fazendo, hein? Maravilha, né? Olha o nosso Mito à Verdade de hoje, chegando hoje para falar sobre a cenoura. Uma importante fonte de fibras, potássio e antioxidantes, além da cenoura de cor laranja, que é mais comum, tem a cenoura branca, roxa e amarela. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Cenoura crua é mais saudável do que cozida, será? Será que isso é mito ou é verdade? Daqui a pouco eu vou contar para você. O mês de setembro veio com baixa umidade e trazendo muitas queimadas no estado. Uma fazenda em Teresópolis está entre as áreas atingidas pelos incêndios. A Lorena foi até lá para ver o prejuízo. A semana começou com um incêndio de grande proporção no Parque Altamiro de Moura Pacheco. O local que abriga 300 espécies de animais e 500 de plantas foi tomado pelo fogo. Infelizmente, o Parque Ecológico não foi o único a sofrer com as queimadas em setembro. Nesse mês de agosto, setembro, tem se intensificado bastante os incêndios florestais. Devido principalmente à baixa umidade, o capim muito seco, as elevadas temperaturas, bem como a grande velocidade do vento. Essa velocidade do vento, ele propaga os incêndios muito facilmente. Nós estamos agora aqui numa propriedade rural em Teresópolis de Goiás, numa área que foi queimada pelo fogo. São 25 alqueires de terra que foram consumidos aí pelas chamas. Isso aconteceu faz uma semana, mais ou menos. Mas acabou trazendo um prejuízo muito grande para o pessoal aqui da fazenda, porque teve plantação de milho que tinha sido colhido, o milho tinha sido feito a colheita, mas tinha ali o pasto para o gado comer, né? Esse pasto foi todo destruído. Essa área que eu estou aqui também fica perto de um confinamento de gado. Então, por pouco, as chamas não atingiram também esse confinamento. A Paula Iano, ela é veterinária aqui da fazenda e vai conversar com a gente para falar uma semana, mas vocês ainda estão vendo aí os prejuízos, né, Paula? Sim, Lorena, aqui está muito complicado. A gente está reorganizando a casa, reorganizando a nossa estrutura aqui da fazenda. Ainda tentando juntar os animais, passando os animais no curral novamente, para a gente ver se está tudo certo, se a gente conseguiu juntar tudo e se a gente conseguiu preservar os nossos animais. Paula, a gente vê que o que a gente sabe até agora é que uma vaca acabou morrendo com esse incêndio. Vocês tiveram prejuízo na fiação elétrica, vocês tiveram prejuízo aí na cerca também, no pasto que ia para esse gado, prejuízo muito grande. Sim, não, prejuízo é muito complicado, foi um prejuízo alto, a gente que trata a fazenda como uma empresa, isso gera um custo que a gente não estava contando com ele agora. A gente vê que o confinamento fica muito próximo aqui, como é que estava o gado na hora quando vocês chegaram? Porque era muito fogo por aqui, né? Sim, eu cheguei um pouco mais tarde, que eu não estava na fazenda no momento, e quando eu cheguei o pessoal já tinha soltado os principais lotes que ficam perto do fogo, né? Então eles já tinham soltado e quando eu cheguei, para mim parecia um filme de terror. Todo ano a gente fica um pouco preocupado, sabe Lorena? Ano passado a gente teve um prejuízo, mas bem menor, que também começou de um fogo na beira da estrada e esse ano também a gente fica preocupado, todo ano é a mesma história, a gente tem muito receio, fica com medo e é confiar em Deus, controlar tudo e tomar cuidado sempre, né? Até o dia 13 de setembro, o Corpo de Bombeiros registrou 1.319 ocorrências só neste mês, tanto em vegetação quanto na cultura agrícola. Na zona rural de Goiatuba, o incêndio atingiu 15 alqueires de terra. Durante a operação de combate ao fogo, os bombeiros resgataram um bezerro que estava perdido perto das chamas. O animal não se feriu e foi entregue ao dono. A orientação é que a gente passa para os produtores, é trabalhar na prevenção. Nos meses antecedentes, a esses meses críticos, é preparar uma brigada de incêndio mista com os proprietários circunvizinhos fazendo reuniões, né? Com materiais ali, abafadores, bombas costais, com maquinário, com gradil, com grade, para poder também fazer um aceiro emergencial. Isso é importante porque se o fogo vier a atingir a sua propriedade, ele não se alastra, ele vai morrer ali onde foi isolado com o aceiro. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A agropecuária goiana trabalha muito pela recuperação econômica. Há meses prejudicada pela pandemia do coronavírus. Além de apoiar os programas estaduais, mais emprego e mais crédito, o Senar Goiás prepara agora um plano de apoio à retomada da economia focado na profissionalização no campo. Por isso, o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, fala agora com a gente sobre essas estratégias do plano. Dirceu, muito bem-vindo. Conta pra gente o que o Senar Goiás preparou para colaborar ainda mais com a retomada da nossa economia. Bom, o agro teve um papel fundamental nesse momento de pandemia, não somente no que tange à produção de alimentos, não faltando alimentos na mesa da sociedade, mas também na sustentação da balança comercial. E o Senar tem um papel muito importante nisso aí. Estamos buscando ampliar o nosso portfólio, a nossa capitalidade no interior do Estado, levando aí a assistência técnica, com a qual nós estamos dobrando o número de atendimentos. Os cursos EAD, nós tivemos uma ampliação desses cursos, a criação de novos cursos para atender as demandas do nosso produtor, criando agora, que será lançado o talento do agro, onde nós vamos estar ofertando mão de obra qualificada. Então, é uma cessa de produtos novos que nós estamos aí somando para que a gente alavance cada vez mais a nossa economia, principalmente nessa retomada, onde o agro tem um papel fundamental. Com certeza. E qual que é a importância de incentivar a profissionalização para a recuperação econômica do campo ou a cidade? Bom, o campo cada vez mais exigente, principalmente no que tange à mão de obra. Então, nós precisamos trabalhar essa qualificação, essa formação profissional, para que o produtor tenha essa mão de obra, que ele trate essa fazenda, essa propriedade, como uma empresa rural. Então, as máquinas modernas, cada vez mais a tecnologia presente no campo. Então, a qualificação é muito importante nesse momento de retomada. E como é que a inovação pode acelerar esse processo de recuperação da economia? A inovação é muito importante. A inovação veio, a tecnologia, a inovação veio para sanar muitas das dores que os produtores rurais tinham. Então, a inovação hoje, ela faz necessário para que o produtor possa ser cada vez mais eficiente dentro da sua propriedade, produzindo mais, melhor e em menos tempo. Isso somente se dá através da inovação e o Senar tem trabalhado bastante nisso, com o Hub, com o Campo Lebre. O programa Conecta Campo, produtores inovadores, onde nós estamos selecionando um grupo de produtores e levando essa inovação, essas startups ali para dentro. Então, são vários os programas no qual nós estamos trabalhando para levar essa inovação para dentro da propriedade rural. Ok. Muito obrigada pelas informações, Dirceu. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade, de hoje. E a seguir, você vai ver que o produtor de leite sofre para equilibrar as contas nessa época do ano. Por causa da pandemia e do dólar alto, os custos da produção aumentaram. É já, já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Agora, com as respostas do nosso mito ou verdade. Cenoura crua é mais saudável do que a cozida? Mito ou verdade? Gente, isso é um mito. As cenouras são boas para a saúde, cruas ou cozidas? Na cenoura crua é mais fácil absorver a vitamina C e a cenoura cozida é mais fácil absorver o beta-caroteno. Ai, delícia! Suco de laranja com cenoura, ainda mais nesse calor. Olha só, esse calorão está incomodando todo mundo, né? Os animais também sofrem com as altas temperaturas e o tempo seco. E você tem cavalos, sabe do que eu estou falando, sabe como é. Sabe que cuidar deles nessa época do ano é muito especial e essencial. Fique ligado agora, porque nós preparamos uma reportagem para você justamente sobre esse assunto. Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves. Para onde se olha, a vegetação está seca, a umidade relativa do ar no centro-oeste mais parece a do deserto. A temperatura anda batendo na casa dos 35 graus. Ah, como nós sofremos com esse calorão. Os animais também sentem os reflexos deste tempo extremamente seco e quente. E é por isso que nós viemos até este centro equestre aqui na cidade de Anápolis para saber quais são os cuidados que devemos ter ainda mais nesta época de calor intenso no centro-oeste do Brasil com os cavalos, com as éguas, com os equinos. O cavalo animal equino sofre muito com o tempo seco, com o calor, como nós humanos, né? Eu diria que eles sofrem mais do que a gente pela camada de pelo que eles têm por cima. A gente faz uma tosa nessa época do ano para ajudar a dissipar esse calor. A gente coloca os animais em um ambiente mais arejado, mais fresco, uma alimentação mais leve, com mais rica, mais em fibras, para ajudar no trato intestinal. Porque esse calor judia muito. Neste caso, são para animais em regime de baia, né? Isso, animais estabulados. Por exemplo, a alimentação balanceada, o sal ajuda ele a ingerir mais água? Ajuda. Além da suplementação para eles, né? Porque são animais de serviço, de esforço físico, animais de esporte, são atletas, né? Então, a gente balanceia com o mineral e a ração. Bem, a gente está falando aqui de animais que são atletas, que vivem em baias, animais de competição. Mas a gente vai falar também dos animais aí da sua propriedade, você que tem chacra, fazenda, e muitas vezes não sabe analisar, para avaliar se o seu animal está desidratado. Ou seja, está precisando ingerir mais água, você precisa estar atento a isso. Por isso, o apoié vai contar para a gente como você pode observar se o animal está hidratado, se ele está bem de saúde. Como, apoié? A gente pode observar de três maneiras. A primeira, a gente pode olhar na mucosa oral. Se a gente aperta aqui, a gente vê que ela vai voltar rápido. Esse é o da mucosa. A outra é do olho. Se ele estiver mais hidratado, isso aqui vai estar mais fundo, vai estar mais profundo. Essa fenda que tem aqui, né? Isso, está acima do globo ocular. Outra coisa que a gente pode observar é a pele. A gente pode puxar a pele e ela vai voltar bem rápido. Agora, se for um animal mais velho, claro que ele não vai ter toda essa elasticidade. Então, por isso que a gente tem que olhar esses outros dois parâmetros. No campo também, os animais de lida, eles precisam estar com a saúde em dia. Forçar esses cavalos ao máximo a beberem água. Antes, durante e depois do exercício. O cavalo, ele é seleto? Ele gosta de água limpa? Ele é muito seletivo à água. Claro, se tiver só uma água, uma represa parada, de uma água suja, ele vai beber aquela água. Mas se tiver uma água limpa, com certeza ele vai na água limpa. Depois de todas as atividades aqui no centro equestre, os animais, eles são trazidos aqui para este espaço, onde tomam um banho mesmo. Literalmente, tomam um banho geral. Na fazenda também, o apoio é importante para o produtor, para o criador, dar um banho, jogar uma água no animal após a atividade no campo? Sim, para tirar o excesso de sal. É igual o ser humano mesmo? Transpira sal só? Transpira, da mesma maneira. E além de dar uma boa refrescada no bicho, dar uma relaxada no músculo, é muito bom jogar uma água. A variação na temperatura afeta diretamente o organismo e o comportamento dos equinos e moares. Por isso, é preciso estar atento a todas as mudanças e necessidades dos cavalos neste período. Os animais não têm muita alternativa para se aliviarem do calor sozinhos. Por isso, é responsabilidade do dono poder disponibilizar uma condição confortável para o animal, principalmente com a alimentação concentrada. O volumoso, nessa época do ano, ele precisa ser tipo feno, mas um pouco seco? Pode ser do pasto mesmo, que tiver verdinho lá? Se encontrar em Goiás ainda? O ideal seria o verde, o capim verde, mas a gente não consegue, principalmente nessa época do ano. Ok. E o volumoso, qual é a finalidade para o animal? É só fazer volume mesmo ou ele tem nutrientes que consegue suprir até também os concentrados? Não, não consegue. O concentrado é um teor de proteína muito mais elevado do que o volumoso, que a gente fala que é o capim. Então, o concentrado que é a ração, a gente entra como uma suplementação. Como aqui na Ípica, a gente tem, a gente fornece três alimentações para o animal. A gente fornece a aveia, que ela é muito rica em fibra e um alto teor de proteína, vai fazer uma baita digestão no cavalo, depois a gente fornece o feno e depois a gente fornece a ração e depois volta para o feno, fazendo aquela cadeia digestória nele todinho. Cuidar do casco do animal também é essencial, seja com casqueamento ou ferragiamento. Isso aqui é uma máquina, literalmente. Isso aqui é como se fossem as rodas dele. Se a gente não tem um manejo preventivo com esses cascos aqui, isso vai causar um problema na parte de cima. No carro, você cai no buraco, ele desalinha, ele começa a puxar. Então, ele vai estragar a suspensão na parte de cima. isso vai forçar motor, vai forçar a embrenhagem, vai levando várias outras coisas. Então, a gente até brinca, sem casco, sem cavalo, sem dente, sem cavalo. E já que estamos falando tanto em água, banho, hidratação, neste calor, olha a imagem tão esperada. E, meu amigo, nesse calor, um banho, uma aguinha fria, cai bem demais, né? Os animais adoram. Geralmente, você que está aí na fazenda, costuma, após o trabalho no campo, só jogar uma aguinha no animal. Mas sabe o que é uma coisa bacana também aqui? É que eu aprendi e vou passar para você que está em casa agora, você que está na sua propriedade, você pode lavar o cavalo com sabão de coco normal. Esse sabão de coco ele é importante porque ele limpa e não causa nenhum dano à pelagem do animal. Pelo contrário, a pelagem fica ainda muito mais bonita. E olha só, o animal gosta mesmo, viu? Afinal, refrescar é bom demais. Que coisa boa esse banho aí, né? Agora, gente, falar de agronegócio é bom porque a gente está falando de uma das maiores forças. Pois força mesmo está aqui, no nosso café do sítio, o verdadeiro café raiz que carrega a força dos 53 anos de tradição e lembra aquele café feito na fazenda, na Torra Certa, quadro na hora, lá na beira do fogão. Fala a verdade, deu até vontade, né? O meu café está aqui, vou tomar ele enquanto você assiste o nosso vídeo com essa música que sempre marca com alegria o nosso dia. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio aqui é café raiz Coisa boa, né? O nosso café do sítio café raiz especialmente o homem do campo que não começa o seu dia sem um café forte um café assim como o nosso café raiz café do sítio Olha, o pecuarista em Goiás está sofrendo pra conseguir equilibrar as contas da produção do leite O preço do litro pago ao produtor está melhor mas por causa da pandemia e também com o aumento do dólar os custos pra manter o gado aumentaram muito Quem vai mostrar é o Manuel de Oliveira Há 32 anos o Nivaldo trabalha como produtor de leite Atualmente ele tem 240 vacas adultas nesta fazenda 185 delas estão sendo ordenhadas todos os dias Elas gastam 2 horas e meia para produzirem cerca de 4.500 litros de leite diários Hoje o Nivaldo vende o seu leite a 2 reais e 40 centavos 50 centavos a mais em relação ao ano passado Porém os produtores tiveram uma alta de 40% nos gastos no preço da alimentação Bom é aqui que acontece a ordenha 10 vacas de um lado já sendo ordenhadas e 10 do outro sendo preparadas para a ordenha É claro que neste período de entre safra não tem pasto então a produção de leite ela acaba diminuindo e com isso o produtor consegue um preço melhor no leite Porém com a entre safra e a pandemia a situação hoje é diferente Não é Nivaldo? Com certeza Entre safra a pandemia mudou praticamente todo o mercado de leite Hoje nós temos uma situação bastante diferente do que vivíamos no período passado E por que está tão diferente assim? Mudança cambial mudança de ato de consumo Recurso que mudou para o consumidor teve uma alteração quase que total O que mudou com a pandemia? O consumo de leite ele aumentou? Eu acredito que o produtor é um pouco inato a falar do que o consumo se aumentou Eu acredito que o fator mais relevante para que tenha o comportamento de mercado que estamos hoje é a questão cambial aonde o leite importado deixou de entrar em função de dólar caro e o leite nosso ficou mais competitivo vamos falar assim A gente sabe que uma vaca dessa aqui ela precisa ser muito bem tratada para ela produzir o leite Hoje uma vaca dessa aqui produz quantos litros de leite por dia Esse grupo que está ordenhando aqui agora está com média entre 38 e 45 litros No total são sete grupos O grupo das novilhas recém-paridas com lactação alta intermediária mediana baixa e os animais que estão em tratamento Aqui por exemplo temos dois grupos o grupo 6 e o grupo 7 No coxo alimentação 24 horas Elas são alimentadas através do silo O silo que fica em trincheiras fica disponível para elas aqui durante este período Normalmente quando essa vaca sai da ordenha ela fica aqui mais ou menos duas horas O custo é alto ainda mais neste período que não temos pasto Quanto custa uma vaca por mês para você Nivaldo? Manoel fazer a conta por mês é meio complicado Cada vaca come um tanto de acordo com o grupo que ela se encontra então não é um padrão de todos os animais Mas de maneira mais rústica para falar uma vaca come em torno de 35 a 40 quilos de silagem por dia Qual que é o custo que você tem para a produção desse leite? Custo total da fazenda hoje levantado do mês de setembro não tem a gente fecha mês a mês no dia 30 Fechamento do dia 30 de agosto Ele é bastante atípico em função dos valores dos produtos que a gente compõe a dieta dos animais que está bastante alto esses números Bom, neste local aqui da fazenda ficam os tanques resfriadores Eles são usados para a estocagem do leite Este aqui por exemplo tem a capacidade de 6 mil litros O outro a gente vai chegar aqui é um pouco menor tem uma capacidade de 2 mil litros O terceiro aquele ali o Adelton nosso repórter cinematográfico vai mostrar para a gente também estoca 6 mil litros de leite todos em uma temperatura de 3 a 4 graus Esse leite fica aqui até 48 horas depois elevado Nivaldo como é feita essa logística sai da ordenha vem direto para os tanques Sim a ordenha a gente fala a ordenha de sistema fechado onde é feita a ordenha e o leite é canalizado diretamente da vaca para os respiradores não tem contato com ar não tem contato com pessoas que nem tão pouco com o ambiente de forma alguma Atualmente o Goiás é o quarto maior produtor de leite no Brasil com mais de 3 bilhões de litros produzidos em 2019 entre os municípios que mais se destacam na atividade estão Horizona Piracanjuba e Jatai E agora eu te convido para ficar com a gente o dia está especial aqui na Record TV Goiás então fique de olho na nossa programação Bom dia eu desejo um domingo abençoado e feliz para você e para todas as pessoas que você ama está ligadinha aqui no Agro Record e ficando por dentro de tudo o que acontece no campo assim como eu né então eu te convido a continuar com a gente porque nesse domingo gente promete viu daqui a pouquinho coladinho no Agro Record tem Todo Mundo Odeia o Cris com histórias que sempre faz a gente morrer de rir confere aí Ele tentou de tudo para ficar descolado mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo Mundo Odeia o Cris Não podia perder essa Hoje 11 da manhã E logo após é hora de se ligar no Cine Maior que traz grandes sucessos da Telona E hoje é dia dele o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro para divertir e animar toda a sua família Hoje 3h15 da tarde Hora do Faro O nosso domingo espetacular vem super especial com a Carolina Ferraz e o Eduardo Ribeiro reportagens exclusivas e os assuntos que marcaram a semana Uma investigação revela como drones são usados para levar drogas e celulares para dentro dos presídios brasileiros Os drones servem até para vigiar a movimentação de autoridades da justiça Exclusivo as últimas imagens de Parreri do Trio Parada Dura antes de ser internado com Covid E a homenagem dos sertanejos ao cantor que morreu esta semana Uma andorinha voando sozinha não faz verão Aumento de entregas expõe motoboys aos riscos do trânsito e a difícil recuperação de quem foi vítima enquanto trabalhava É no domingo espetacular Depois da Hora do Faro até lá E pra movimentar a sua noite de domingo tem A Fazenda e nós vamos ver como anda a convivência dos peões os grupinhos formados as tretas todas que rolaram a semana todinha Hoje 11h15 da noite A Fazenda 12 E você não perde nada dessa edição da Fazenda aqui com a gente De segunda a sábado é às 10h30 da noite e no domingo às 11h15 logo após o domingo espetacular E pra fechar bem essa noite se liga no Câmera Record o programa que apresenta temas importantes para os brasileiros com um olhar que faz a diferença Na era da informação o conhecimento faz a diferença diferentes experiências surgem para se buscar o inexplorado e encontrar respostas para muitas das nossas perguntas Câmera Record Bora começar a semana bem conectado aí nas nossas redes sociais segue aí arroba Record TV Goiás e fique por dentro de tudo o que acontece aqui nos nossos bastidores é isso aí é domingo gente fique em casa descansando fique com a gente de olho na melhor programação a da Record TV Goiás Valeu Mamãe Cristal agora a gente vai para os nossos cursos dessa semana oferecidos pelo Senar Goiás hora de aumentar os conhecimentos tem curso em Anicuns de operação e manutenção de ordem mecânica tem 12 vagas a carga horária é de 16 horas e as inscrições estão abertas tem mais informações lá no Sindicato Rural de Anicuns e olha tem mais curso o curso do Senar em Aragua Paz fruticultura para banana específico 16 vagas carga horária de 24 horas as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Anágua Paz e tem mais cursos para você lá no sistemafaeg.com.br barra senar vamos falar de carne bovina agora as exportações de carne bovina do Brasil tiveram um crescimento de 12% de janeiro até agosto deste ano as exportações passaram para 1,3 milhão de toneladas de acordo com a Associação Brasileira dos Frigoríficos a China aumentou em mais de 65% o volume de compras de carnes brasileiras depois da China o segundo maior cliente do Brasil é o Egito e fica em terceiro o Chile e aí vamos falar da cenoura agora consumir cenoura ajuda a manter a pele bronzeada é mito ou verdade daqui a pouco eu conto isso para você se for verdade vou aumentar o consumo de cenoura viu gente olha a seguir está na época da colheita de um barul em Pirenópolis eu mostro para você daqui a pouco a nossa castanha do cerrado já estamos de volta com o Agro Record agora para falar de mercado vamos para a nossa cotação da semana a saca de 60 quilos de soja está sendo vendida a 141 reais em Acreúna Rio Verde 138 reais a variação da semana em Goiás é positiva em 3,60% a gente acompanha agora também mais uma cotação agora o preço do milho o preço médio semanal a saca de 60 quilos Chapadão do Céu sendo vendido a 50 reais e 75 centavos em Silvânia 47 reais a variação da semana em Goiás é positiva em 0,74% olha um evento virtual voltado para o agronegócio movimentou as redes sociais este final de semana o projeto Agro pelo Brasil tem como objetivo proporcionar troca de experiências entre produtores rurais de vários estados a vontade do Juarez sempre foi ter um pedaço de chão para trabalhar e tirar o sustento da família e esse sonho começou a ser realizado quando comprou uma área de um hectare ele foi buscar conhecimento em cursos do Senar Goiás o Juarez fez alguns como apicultura e processamento artesanal do leite e frango caipira dá para trabalhar num pequeno terreno mas com capacitação né a pessoa esse pessoal vem e dá o curso para a gente e a gente desenvolve bem põe em prática tem põe em prática segundo ele os cursos lhe abriram os horizontes para empreender hoje ele tem em torno de 2 mil frangos em diferentes fases desde pintinhos até frangos prontos para o abate se a pessoa não tiver uma orientação técnica ele fica no achismo achando que sabe achando que dá certo não, e aqui dá certo aqui dá certo depois que você faz o curso com eles dá certo o espírito de empreendedorismo rural fez do Juarez um exemplo a ser seguido e ele é um dos exemplos que foram mostrados no Agro pelo Brasil fazer uma viagem pelo Brasil rural e proporcionar a troca de experiências das diversas realidades regionais mostrando a riqueza do campo esse é o objetivo do Agro pelo Brasil que interligou Goiás Bahia e Distrito Federal Durante dois dias o evento virtual conectou pessoas e promoveu debates de temas ligados ao agronegócio brasileiro a programação abordou assuntos de interesses nacional e locais como tecnologias no Agro 4.0 prevenção ao Covid-19 no campo importância da educação profissional rural exportações impactos da reforma tributária alimentos artesanais e tradicionais programa Agro Nordeste rede CNA Jovem e assistência técnica e gerencial telespectador que acessou a plataforma agropelobrasil.com.br teve acesso a uma programação que vai desde a questão técnica discutindo temas relevantes ao agronegócio então o Agro pelo Brasil vem mostrar a realidade desses municípios por onde ele passar nos diferentes estados aqui do nosso país onde acontecerão as edições e Goiás é pioneiro nessa iniciativa mostrando o que tem de melhor mostrando esse importante setor que é o agronegócio para todo o nosso país excelente iniciativa né vamos agora desvendar mais um mito ao vernade consumir cenoura ajuda a manter a pele bronzeada olha só é verdade o beta caroteno e a luteína são encontrados na cenoura e ajudam na pigmentação da pele favorecendo o bronzeamento natural por isso é bom consumir a cenoura principalmente no suco é hoje vou aumentar o consumo de cenoura desde já olha gente nós estamos na época da colheita do baru um fruto típico do cerrado nós fomos até Pirinópolis saber como é todo o processo até chegar ao consumidor nós vamos conferir agora na reportagem da Lorena Gomes este aqui é um baruzeiro uma das principais árvores do cerrado pode chegar a 25 metros de altura este aqui tem mais de 30 anos nós estamos na propriedade do seu José da Silva Camargo em Pirinópolis ele tem vários baruzeiros várias árvores de baru no chão a gente já encontra um monte olha só tudo espalhado por aqui a época da colheita já peguei uma aqui na minha mão olha só dá para aproveitar muita coisa com o baru o seu José já está aqui com um saquinho aqui embaixo né seu José é isso mesmo daqui a pouco começa a catar aqui alguns né a colher alguns barus no chão está cheio é tempo de colher mesmo é tempo da safra agora é muito trabalho? não menino é muito trabalho não mas como de casa tudo com jeito vai né quando de casa você agacha daqui cata dali tem hora que quando de casa você fica em pé um pouquinho mas durante o tempo que você está aqui é catando você não pode parar não dá para parar não dá para parar com essa quantidade de baru também no chão e é o senhor e a sua mulher que trabalham sozinhos? só eu e ela graças a Deus agora eu vi que o senhor tem vários pés de baru aqui pés novos inclusive é tem muitas arvinhas novas vão se pôr daqui lá para 2022 2023 tudo já vai já dá o interessante que a gente percebe aqui também senhor José não precisa ter muito cuidado com o baru não não menina ela é uma árvore simples simples mesmo viu porque você vê tem aí essa aí é tudo inativo tudo eu não planto uma árvore o senhor nunca plantou nenhuma aqui? nenhuma nenhuma não planto e quantos pés o senhor tem aqui mais ou menos? dentro da minha propriedade entre os grandes e os pequenos se eu for fechar hoje assim para me contar vai dar em torno uns 500 pés senhor José e como ele é típico da região não precisa o senhor não se preocupa com irrigação por exemplo com poda só algumas vezes né? menina falar para você a verdade aqui nós não preocupamos com nada entendeu? é um presente de Deus é um presente que Deus deixou para nós né? com os cicados antigamente ninguém dá valor não mas hoje vamos supor que está sendo o ouro né? está sendo o ouro e aí você vê aí vamos supor assim qual que a gente vai roçar enquanto você acha uma galinha meia baixa você usa tirar ela mas não precisa de nadinha nada, nada, nada mesmo você entendeu? nada nasceu e criou aí e dá o fruto aí ó e quando é que o senhor sabe que ele está na hora de ser colhido? é quando ele cai no chão mesmo é porque ele já está bom o que caiu já pode pegar a hora que ele começa a cair ele já está preparado já com o cicado para ir caindo ele está com a pop e tudo né? então um saco desse aqui ele dá em torno de 40, 42 quilos agora a hora que você corta ele aqui ó para tirar só a castanha ele dá em torno de quilo e 100 quilo e 200 quilo e 300 até quilo e meio de castanha por isso que é caro? por isso que é caro um saco desse aqui ó ele dá o que? de 2.500 a 3.000 barulhos desse aqui ó que você cata aqui ó você pôr dentro dele o senhor consegue fazer quantos sacos desses? encher quantos sacos desses por dia? ó eu consigo igual ele está aqui ó você está vendo aí ó se eu arranjar uma árvore que nem essa aqui ó eu faço 10 sacos desses por dia rapidinho rapidinho então vamos fazer o seguinte senhor José vamos encher aqui um pouquinho? vamos para depois o senhor me levar lá na sua propriedade onde o senhor faz a extração que a gente quer ver porque não é tão simples assim não certinho tem que ter uma ferramenta especial porque o barulho é duro é duro? é duro de cortar então vamos lá vamos catar aqui um pouquinho vou ajudar um pouquinho o senhor agora a gente veio aqui para o galpão do seu José e olha o tanto de saco sabe aquele saco que ele falou que enche uns 10 por dia resulta nisso aqui isso aqui foi a safra de 2018 que ele já repassou aí metade e tem essa daqui que é a safra de agora de 2020 que ele está trabalhando nela sim a gente acha nossa mas tem muito saco vai dar para vender tudo isso depois? dá dá para vender tudinho e por que a gente vê ali ainda de 2018? porque o senhor passou desde lá vendendo até aqui? foi aquela lá nós colheu em 2018 era 1840 que o galpão ela era cheia até aqui aí nós foi quebrando quebrando e vendendo quebrando e vendendo quebrando e vendendo aí nós parou por causa da safra chegou aí sobrou isso aí sobrou uns 400 sacos aí da safra de 2018 gente aqui está a máquina do seu José que é a ferramenta que ele usa para poder cortar a castanha a gente já vê aqui baldes embaixo da castanha olha só tem que ter cuidado para não quebrar a castanha porque a castanha tem que ficar inteira e é isso que ele estava falando ao redor aqui é uma casca que pode ser usada também na área medicinal ele disse que não vende essa polpa porque ele prefere trabalhar só com a castanha mesmo mas é aqui é muito duro então ele precisa de uma ferramenta como essa aqui né José mostra aí para a gente como é que o senhor faz porque ó é muito duro e tem toda aqui vou segurar o microfone para o senhor aqui ó o processo é isso aqui ó isso aqui é muito duro então você tem que caprichar muito nessa quebração aqui para você não cortar a castanha no meio porque se cortar a castanha no meio já perdeu e o senhor estava falando que não é colocar como é que é tem um jeitinho aí né é tem um jeito aqui se você pôr ele assim assim eu não corto tem cesto e é muito duro senhor José duro eu não conseguiria sem prática não você não consegue não e aí depois que ele faz toda aquela separação da castanha e da casca olha só aqui a gente já vê várias castanhas aqui e as pessoas costumam comprar ela assim mesmo né assim mesmo desse jeito desse jeito mas tem um outro jeito também que as pessoas gostam muito de comer você que está em casa deve saber também que é ela torrada ela torrada o senhor José prefere ela torrada ela torrada é mais gostosa do que ela sem torrar gente eu vou começar aqui com licença vou abaixar aqui hum eu acho bom demais delícia se a pessoa chegar aqui quiser um saco desse o senhor vende? não fia depois que está aqui dentro de galopão eu não gosto de vender não por que? porque não isso aí já é como de caso é a safra que eu pus aqui dentro esse aí é o sustento meu vamos supor assim que é para mim trabalhar porque vamos supor que se 2021 não der eu tenho ele para mim trabalhar entendi então se eu for vender ele aí 2021 eu não tenho é gente é isso que é muito interessante a pessoa que vende barul que trabalha com barul ela tem que se preparar porque o barul ele dá só uma vez no ano é uma vez no ano é um ano sim e um ano não e um ano sim e um ano não por isso que a gente vê a safra de 2018 aqui por isso que ele não vende dessa forma porque isso ele se prepara por exemplo deu esse ano ano que vem não vai ter então não, ano 2021 não vai ter o senhor separa a castanha e vende em saco de que tamanho? é saco de 25 quilos aqui nós processa ele aqui ó que é do jeito que ele está aqui ó aqui quando ele está nós leva na peneira ali abana aí eu limpo isso aqui tudinho deixei ele vamos supor processadinho igual daqui ó entendeu? deixa ele aí aí não vai com ele para o frio porque se deixar ele fora ele caruncha tudo tem isso também tem o jeito de armazenar também é a gente vê que é um trabalhão danado por isso que é caro quanto é que sai mais ou menos um saco de 25 quilos de barulho nós vendemos aqui na razão de 30 reais o quilo se você for comparação comprar assim ó vamos supor 100 quilos 200 quilos eu faço ele a 30 real o quilo e se for menos picado vamos supor 1 quilo 2 quilos na razão de 35 real o quilo que eu vendo agora isso é porque ele repassa então se você for no supermercado em Goiânia em algum outro lugar em Perinópolis também você vai achar ele muito mais caro né é em torno de menino que lá em Perinópolis na Espiritu lá você compra aqueles pacotinhos assim vamos supor que vem aí com 20 25 castanhas 12, 13, 14 até 18 20 reais o pacotinho de torradinho sabe e bem pouquinho bem pouquinho a castanha então seu José vamos fazer o seguinte a gente vai ficando por aqui na nossa reportagem já que é tão caro e aqui tem tanto vou aproveitar pra comer um pouquinho a gente vai ficando por aqui ó comendo barul saiu agora ó safra nova esse aqui tá bom depois a gente torra pra comer também mais um pouquinho lá dentro tem torrada eu vou passar só pra você ver então vamos lá vamos comer tchau tchau pessoal e pra nossa querida Lorena não pode negar nada gente que ela vai ser mamã e aí a vontade aumenta e ó dá negocinho aqui no olho viu muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana no próximo AgroRecord tchau tchau